E neste domingo, dia 20 de outubro, acontece mais uma edição do Rota em Ação lá no bairro da CECAP. Dessa vez será no Salão da Igreja Nossa Senhora da Penha e também no Centro Comunitário do bairro. Serão diversos serviços oferecidos à população das 9 da manhã a 1 hora da tarde. Entre eles, os serviços de testagem de diabetes, hipertensão e hepatite, programa Criança Feliz, nutricionista, cadastro único, além de cortes de cabelos também. E no local, serão arrecadados materiais eletrônicos para os projetos do Rotary Clube aqui de Itatiba. Então fica aí o convite para vocês. É neste domingo, dia 20 de outubro, a partir das 9 horas da manhã, lá no Salão da Paróquia Nossa Senhora da Penha, na CECAP.